Gente, não tem a parte 1, mas aqui fingi que é a parte 1 porque ela deu uma bugadinha. Aqui tá o meu lechinho, eu tenho um pão e eu vou colocar o sapato e a blusinha listrada. Eu vou prender meu cabelo porque eu também não sei, pra deixar eu bem bonito. E ele tiver pronto, eu falto do meu look. Gente, meu look ficou assim e ainda tenho que chamar a minha filha pra ir pra escola. Porque ela tá até agora dormindo, só que vocês não... não foi no quarto dela, então eu não posso mostrar. Calma. Gente, aí eu esqueci de falar sobre o coque. Eu fiz ele bem rapidinho porque eu tenho que levar a minha filha até a escola. Que já tá de 9º ano, gente. Já preparei o cafezinho dela e o chá também, vou buscar. Busquei e vou separar a roupa que ela vai usar. Gente, eu tô aqui do sapato porque ela estava desconfortável. E esse é o lequinho que eu coloquei. Ai, gente, eu tô aqui do sapato assim. Essa aqui, ó. Essa é a tinhada, bem bonita. Essa é o lequinho muito boa. Gente, gente. Tá meio desfocado. Ai, gente, esqueci de se eu estava pra cá. E, gente, eu vou acordar ela. Filhas... Acorda, filha. Filha, acorda! Ai, mãe, que chatice. Tá bom, falou. Direto pro banho. Antes de você pedir, tá? Tá bom. Vou arrumar sua cama. Deixa eu dobrar esse... Esse coberta, porque... Deixa eu dobrar. Gente, eu vou ir direto pro banho. Eu vou pegar as minhas coisas porque aqui, senão eu fico atraso. Gente, eu vou tomar o café da manhã primeiro, tá? Esqueci o tipo de detalhe. Eu vou tomar o meu chá da manhã primeiro. Eita, gente. Cai pra trás. Gente, desculpa. Que delícia. O meu meu não tinha. Peraí que eu tenho que te cair pra trás. Chatice. Pronto, gente. Agora sim, eu posso ir tomar banho. Gente, já tô com o meu maior. Gente, o que que tá acontecendo na luz? Eu quero ver, gente. Desculpa. Gente, eu vou tomar banho. Já tô de maior. Agora eu vou lavar meu cabelo porque tem muita coisa que eu preciso fazer hoje. Pausinha, Pia. Come, pausa. Pausinha. Gente, o meu bico ficou assim. Bem fofinho. Eu já tenho que ir pra escola, gente. Foi bem curtinho. Por isso, porque eu não sei se vai ser postado em shorts. Não, não vai ser. Vai ser postado em vídeo. E, gente, espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal da Bianca, de seus vlogs e suas brincadeiras. Não, é o contrário. Se inscreva no canal da Bianca, de suas brincadeiras, de seus vlogs. Compartilhe e dê o likezinho da Bia. E inscreva-se e compartilhe para todas as suas amigas e amigas. Pais e mães e beijos da Letícia. Peraí, gente. Como faz? Beijos da Letícia. Tchau, beijos e beijos. Abre a raça. Ai, gente, vamos pausa aqui. Deixa eu pausar aqui, gente. Deixa eu pintar. Tchau, beijos.